Oi pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal e no vídeo de hoje, não me julguem, mas eu vou babar e muito essa edição que temos graças a obras-primas do cinema que tá trazendo ele, gente, o Exterminador do Futuro 2 e por que será que eu vou babar nessa edição, né? Sendo que é um filme que todos nós, provavelmente todos nós mesmos, já temos aí na coleção, sendo em DVD ou até mesmo em Blu-ray e sei lá, né? Talvez você já tenha ele até em 4K importado, mas gente, eu duvido, eu duvido mesmo que a sua edição seja e venha uma apresentação mais foda do que essa. Mas tá, né? Deixa eu abrir logo essa edição porque eu não sei vocês, mas eu já tô muito ansiosa por todos os detalhes desse novo lançamento da obras-primas do cinema e claro, né? Aproveita, já deixa aí o seu joinha porque isso ajuda demais aqui o canal. E, gente, quando se trata de obras-primas, a coisa é séria, né? Então, hasta la vista, baby, vamos pro unboxing! Gente, se liga na novidade que a obras-primas do cinema trouxe nessa luva. Olha isso, gente! Ela tem aí, ó... Ela é quase que um holográfico. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver isso no vídeo, mas tá simplesmente, gente, perfeito! Tá foda demais essa arte aqui da lua. Ficou realmente genial! Olha que lindo! Até aqui em cima a gente pode ver que tem esse holográfico, né? Essa impressão tá fantástica aqui o título, ó... Genial, gente! E aqui a lombada. Olha que linda a lombada padrão... Novo padrão, né? Da obras-primas do cinema que, na minha opinião, tá sensacional. E já fica aqui o meu pedido pra trazerem as luvas aí, ó... Das edições que não são assim pra gente poder padronizar as nossas edições, né? As nossas coleções dos títulos da obras-primas do cinema. Gente, aqui atrás se liga na apresentação dessa edição, também holográfico, aqui, ó... Obras-primas do cinema apresenta o Exterminador do Futuro 2, o julgamento final. Um dos maiores clássicos de ação e ficção científica, dirigida por James Cameron e estrelado por Arnold Schwarzenegger. Responsável por revolucionar o cinema com seus efeitos especiais. Essa incrível edição comemorativa, gente, de 30 anos de aniversário, traz os três cortes oficiais do filme em alta definição. Em dois discos Blu-ray, acomodados em um digipec especial com pop-up, gente. Sério, isso aí vocês vão ficar de cara quando eu abrir essa edição. Contém duas horas e meia de conteúdo extra, além de dois áudios comentados para o corte do cinema. Dois pôsteres, seis cards e um livreto especial numa edição limitada e numerada, gente. Minha edição aqui veio de 487 de mil unidades. Então, sério, não dá bobeira, porque essa edição, eu tenho certeza que ela logo vai esgotar e você vai ficar sem, gente. Então, corre lá no site, até, ó... O link tá aqui na descrição do vídeo pra você garantir a sua edição também. Gente, olha isso. Olha isso. Não sei você, mas eu tô muito ansiosa aqui dentro, gente, ó. O vídeo não vai mostrar, mas a luva tem toda uma sequência na parte interna, também com esse gráfico aqui perfeito. Na minha opinião, ficou sensacional essa luva. Acho que é uma das luvas mais legais aí que a Obras-Primas já trouxe pra gente, sem dúvida. E aqui, gente, meu Deus do céu, olha isso. Vamos começar pelos cards? Que tal? Uau! Olha isso, gente. Olha isso, olha isso, olha isso. Que demais. Meu Deus, cena clássica da Sarah, os dois na moto, né? Essa cena aqui também é muito legal. Aqui a gente tem, uau, olha isso. Lindo, maravilhoso. Chosnegan, meu Deus do céu, esse homem... Uau! Que incrível, muito legal. Nossa, muito legal mesmo. O livreto... Uau, gente, olha isso. É demais, né? É demais, sério. Vou... Como se não bastasse as duas horas de extras, né? A gente tem ainda esse livrinho complementando. Isso aqui é a melhor... É, leitura certa isso aqui, ó. Leitura garantida. Adoro essa cena. Incrível, cheio de fotos aqui. É uma entrevista, inclusive. Muito legal. Vou passar rapidinho aí, só pra vocês terem um gostinho. Muito legal. Muito legal mesmo. E, gente, olha... Se liga nessa novidade agora. Pra quem ainda não conhece essa edição, aqui a gente tem um digipack. Olha isso. Mas, gente, olha... Isso. Aqui que eu vou mostrar pra vocês, se já tá de cara. Olha. Olha isso, gente. Digipack pop-up. Meu Deus do céu. Obras-primas. Obras-primas. Sabe qual é a real da Obras-primas? Ela tá no novo patamar, tá? As outras distribuidoras aí nacional têm que correr atrás, porque... Nossa, gente. Que arte incrível isso aqui, ó. Que arte maravilhosa. E aqui atrás, né? Também, olha só, com todos os principais personagens, né? Exterminador do Futuro 2, jogamento final. Bom, aqui nesse primeiro disco nós temos aí a versão de cinema. E aqui no outro disco nós temos a edição especial e a versão estendida. Sensacional, gente. Tá louco. Que edição é essa? E pra complementar, a gente ainda tem os pôsteres, né? Aqui tá os pôsteres. Deixa eu mostrar pra vocês os pôsteres primeiro aí, ó. Porque, sério. Esses pôsteres padrão, né? Que vem na caixinha dobras-primas, isso é muito legal também. Mantém aí bem preservado. Ai, como eu tô curiosa pra saber. Uau. Ai, meu Deus. Isso aqui, ó. Tem que ir pra uma moldura. Sério. Clássico dos clássicos. Tem que ir pra uma moldura. Não sei se você consegue perceber, mas ali no olho dele, na parte vermelha, verniz localizado, gente. Nossa, o Valmir localizado, né? Eu brinco. Valmir, se você estiver assistindo esse vídeo, um beijo enorme pra ti, meu Deus. Você tá fazendo história aí, ó. Com certeza poderia ser um pôster do Valmir também, né? Seria de um outro grande homem, mas não. Nesse caso, veio do Chosnegue. Brincadeiras à parte, né, gente? Tem bravos comigo. Ó, Valmir, eu tentei, hein? Quem sabe na próxima edição. Vamos lá. Deixa eu arrumar aqui. Quero aproveitar e dar uma dica pra vocês que eu faço com os meus pôsteres. Deixa eu enrolar ele aqui bonitinho. Gente, eu comecei a comprar aí de um tempo pra cá. Comprar não, né? Eu comprei, vem um monte. Deixa eu desenrolar aqui. Essas sílicas aqui, ó. Isso aqui protege demais. Deixa eu mostrar pra vocês. E eu coloco junto com a caixinha. Comprei um pacote, vem 500 dessa, gente. E eu coloco junto da caixinha aqui, ó. Porque acaba prevenindo umidade, né? E o seu pôster vai durar bem mais, né? Eu que deixo guardadinho aqui. Logo eu vou trocar minha coleção de lugar. E eu vou ter mais paredes pra colocar em moldura. Então, fica a dica aí pra você, ó. Não custa, né? Guardar pra se manter por mais tempo aí, ó. Bem preservado. Fica a dica. Meu Deus, gente do céu. Bom, quando Hollywood, né? Tem James Cameron escrevendo, produzindo e dirigindo um filme. É claro que o resultado, sem dúvida, é o Exterminador do Futuro 2. O julgamento final, né? E quando os colecionadores... Gente, escuta. Quando os colecionadores têm obras-primas do cinema, o resultado é ainda melhor, gente. Tá aí, ó. Pra provar essa edição linda que agora entra pra minha coleção. E que eu espero de todo meu coração mesmo que ela já esteja na sua coleção também. E como eu falei, se ela ainda não estiver aí, ó, nas suas prateleiras... Gente, por favor, o link tá aqui embaixo. Adquira essa edição o quanto antes, porque já tem gringo lá fora, né? Já tem gente, tá? Desejando e comprando essa edição. Então, com certeza, essa edição vai esgotar, se é que ainda não esgotou. Então, vai por mim. Segue o meu conselho. Vai lá na obras-primas do cinema. E garanta essa edição, gente. Essa edição aqui, pra mim, é histórica, tá? Ela é indispensável. Indispensável mesmo. Meu Deus. Preciso falar mais alguma coisa. Eu acho que é isso. Eu gostaria muito, muito mesmo, de continuar esse vídeo com vocês agora nos comentários. Então, já conta pra mim, né? Qual é o seu Exterminador do Futuro preferido? Qual dos filmes é o seu preferido? Se você já tem essa edição, me conta tudo. Vamos continuar agora e trocar essas ideias aí nos comentários. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece. Deixa o seu joinha. Se você estiver chegando aqui pela primeira vez, se curtiu esse vídeo, Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho, porque com certeza eu quero te ver também no próximo unboxing. Um beijo enorme pro pessoal da obras-primas. Palmeira, um beijo no teu coração. Pra quem assistiu esse vídeo até aqui, beijo grande também. E é isso, pessoal. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau. E até o próximo vídeo.